E aí galera, mais um vídeo aqui no canal Poxo TT1, depois de um tempo aí sem fazer vídeo, tô retornando aí, daí tô com essa moto agora aí, uma Monster né, aqui no Paraguai, ela é vendida como Star XK250X6, tá, que é conhecida como a Star 250 Monster. Aqui tá a plaquinha dela, deixa eu só tirar uns números aqui pra não aparecer, né, a placa paraguaia, tá, porque ela é paraguaia, a documentação dela é paraguaia, e já fiz um tutorial falando sobre isso, dessa aí a moto, cara, que vocês não vão encontrar no Brasil à venda, tá, a não ser que nas fronteiras, como aqui no Foz do Iguaçu, que é fronteira com o Paraguai, né, ela é vendida no Chile, talvez na Colômbia, e é muito aí fora, pela fala aí da galera aí, que eles, né, a gente vê pelo sotaque, parece ser na Croácia, alguns países vizinhos aí da Rússia, tá, mas no Brasil não tem, tá, galera. Ela tá com a frente aí da Phaser, tá vendo o farol da Phaser 250, e o painel também, ó, não é original dela. Ela ficou tipo uma cópia, uma cópia aí da XJ, né, essa é a XJ mesmo, tá, eu acho que os caras quiseram fazer isso aí pra ficar parecida com a XJ mesmo. Ó o painelzinho, deixa eu focar aqui, aí, ó, adaptação, é claro, né. Ela não tá parando na lenta, galera, então eu vou ter que dar uma acelerada aqui, tá. Eu tô ainda reculando ela. Ó, não segura na lenta, vou mostrar o farol pra vocês aqui, deixa eu ligar. O farolzinho em LED, opa, aí, ó, o farol em LED, atrás também é LED, tá, os pisos que eu tenho que trocar, ajeitar esses pisos dela, recém peguei, sinaleira também LED, e que pena que não tá escuro aqui pra vocês verem o painelzinho que fica vermelho. Então essa aí é a Monster, galera, tá, pneu traseiro tá com 150, e os da frente 110, vou mostrar aqui pra vocês. Aí, ó, é um Michelin 150, 70, 17, né, a roda dela é muito, mas muito larga, e ela cabe muito bem aqui. Ela é muito grande, muito robusta mesmo. Quem olha ela, assim, de longe, diz que ela é uma 600. Aqui, ó, 110. O pneu da dianteira é novo. Olha, ela tem duas saídas de escapamento, tá, mas, na verdade, ela é duas válvulas pro cilindro. Não é comando duplo, só dá a sensação de ter dois pistões ali, ou ser comando duplo, né, mas não é. É comando simples. Aqui vai uma vela, nesse lado aqui, e do outro lado tem uma capinha igualzinha, mas é só um buraco sem nada, tá. Então, quando sai, ó, abre a válvula de escape, abre pra esses dois, pra essas duas saídas de escapamento. Beleza, galera? Então, essa aí é a moto. Espero que vocês tenham gostado, por enquanto. Tô sem GoPro pra filmar rodando. Vou deixar meu número do Pix aí, quem puder tá me ajudando, galera. Porque, assim, eu posso comprar, quem sabe, uma câmera GoPro. Tô numa situação difícil aí, tô desempregado. Tá, daí, vai me ajudar bastante aí a começar a trazer os conteúdos aí, até tutoriais também, de troca de peça e tudo mais. Acabei de fazer uma troca aqui da pastilha de freio dessa moto aqui. Podia ter filmado e não filmei, né. Pra esse negócio de não ter condições, né, de uma câmera decente e tudo mais, beleza. Ela tá sem um paralama, ó, mas se eu já vou dar um jeito também, não tem como tá colocando, que nem eu falei, pelas situações. Então, o número do Pix aí, tá embaixo. Eu ajudo uma galera aí, galera. Eu ajudo uma galera aí, galera, foi boa. Sempre tão me pedindo aí alguma informação da CBE 450. Eu não tô mais com a CBE 450, nem com a Kazinski. Mas eu sempre tô ajudando, mesmo assim. Sempre tô mandando informação. E tô sem o grupo também. Não tô no grupo faz anos já, dos CBEiros, beleza. Mas é isso aí. É nós, tamo junto. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva. E assim que eu puder fazer vídeo de troca de peça aí pra tá ajudando vocês, se vocês quiserem saber de alguma coisa, manda aí que eu vou fazendo, beleza. Tá sujinho aqui, passei na poça d'água. É nóis, galera. Valeu. Abraço. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí